A menopausa é um estado de declínio hormonal? Sim! A menopausa para uma grande parte das mulheres traz sintomas, a menopausa, chamada menopausa sintomática. Se você tem sintomas, significa que tem uma disfunção e toda disfunção, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, deve ser tratada. Como assim ter sintoma e não tratar? Isso não existe. Se você tem uma crença, um estado mental, como você vê um mundo de que você não precisa tratar, você tem 45 anos, 50 anos, 55 anos. Como assim? Como viver esse presente? O seu dia hoje, talvez amanhã, uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Ruim! Ah, então você se acomoda. Ah, passa! Passa! Será que passa? Ou será que você se acomoda a uma vida ruim? Uma vida ruim. Porque assim, a vida muda. Você se adapta ao ruim. Por exemplo, eu estou aqui, certo? Se a minha vida muda, depende de mim. Se piora, daqui a 10 anos eu vou estar acomodada porque foram 10 anos que se passaram e continuou ruim. Então eu penso que é assim mesmo. É como pessoas que se acomodam a ter dor. É como pessoas que se acomodam com um peso acima. Não! Eu fiquei assim e eu me mantenho acima. Não consigo resolver. Não! Você consegue. Isso é mentalidade de pessoas com mindset fixo. Mas você pode mudar o rumo da sua história. Por quê? Você está no controle desde que o seu mindset seja de crescimento, desde que você seja aquela mulher, essa mulher, essa rainha, que toma as decisões pela sua vida. E essa frase é muito linda. Que ter sucesso é uma decisão. O que é ter sucesso? É ter uma vida muito boa. Muito boa. Você está bem. Você vive com conforto. Você não tem dor. Você dorme bem. Sabe? Você dá risada. Você quer aproveitar seu dia. Você quer aproveitar sua família, seu neto, seu marido, suas irmãs, suas amigas. Mas quanta coisa você tem para fazer. E numa fase onde a maturidade se instala, em que, em teoria, todo mundo já passou pela faculdade, já conseguiu seu trabalho, seu status, a maioria já educou seus filhos, tem só os netinhos para curtir, que você tem mais liberdade, você tem mais liberdade sexual. Você e o maridão, se estiverem juntos, que eu espero que todas estejam aqui, se não tiver, vai investir no outro relacionamento. Mas antes, você tem que investir em você. Hoje, eu li um post de uma rainha, num dos grupos, dizendo que o marido a deixou. E a culpa é do marido? Será? Como que está... Como que um... Como seria o mindset dela? Será que ela se cuida? Sabe? Será que ela estava ali, tentando dar o melhor, investido na relação, buscando resolver? Ou será que ela estava com o mindset fixo, só reclamando? Ou só culpando? Ou só... E aí, de repente, a relação se perdeu aí, pelo que essa pessoa estava pensando nesse momento. Grande chance de ser o mindset fixo. Eu quero que você tenha colocado aqui, que você acredita, sim, que é possível usar a menopausa a seu favor, para viver a melhor fase da sua vida. Eu quero que você tenha colocado aqui,